Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta quarta-feira. Ações da Netflix despencam 27% após queda no número de assinantes. Durante o primeiro trimestre deste ano, a companhia perdeu 200 mil usuários a primeira queda em mais de 10 anos e espera perder mais 2 milhões nos próximos meses. A suspensão dos serviços na Rússia e o aumento no compartilhamento de senhas entre 100 milhões de usuários, quase metade da base de 221,6 milhões de assinantes, seriam os fatores. A Netflix agora estuda a criação de um plano com anúncios, mais barato, para atrair novos usuários. As informações são do site TechCrunch. Intel produz primeiro semicondutor para a plataforma de computação quântica baseada em silício. O processo foi realizado dentro de uma fábrica de semicondutores convencional, utilizando um único vafer de 300 milímetros, com rendimento superior a 95%. Segundo a companhia, esse é o primeiro passo para a produção em escala de qubits. Fator necessário para a construção de um computador quântico full stack e tolerante a falhas. As informações são do site The Register. Receita Federal autoriza a CEPRA a vender dados de cidadãos brasileiros. O Serviço Estatal de Processamento de Dados poderá cobrar pelo acesso a informações como e-mail, telefone, CPF e endereço. A portaria da receita não determina a transparência em contratos, sem identificar para quais empresas os dados serão vendidos e qual o interesse no uso dessas informações. As informações são do site Capital Digital. Cientistas desenvolvem dispositivo de ultrassom não invasivo para tratar pacientes com câncer. O transdutor ultrassônico focalizado de alta intensidade possui 260 elementos, destruindo mecanicamente tumores com precisão milimétrica. Além disso, a técnica acaba ativando o sistema imunológico do próprio paciente, reduzindo a ocorrência de metástases. As informações são do site da Universidade de Michigan. Startup produz vodka utilizando apenas CO2, água e energia solar. A Air Company desenvolveu um reator de conversão de carbono para gerar etanol e metanol sem impureza e seu processo de eletrólise da água ainda devolve o oxigênio à atmosfera. A companhia agora pretende investir 30 milhões de dólares para a produção desses álcoois em escala industrial. As informações são do site Tecrush. Cientistas japoneses criam rashi elétrico para estimular sabores em comidas. O dispositivo desenvolvido pela Universidade de Meiji ajusta a função de íons do cloreto de sódio, fazendo alimentos parecerem até 50% mais salgados. A tecnologia, que também pode ser adaptada em garfos e colheres, serviria especialmente a pessoas com restrições alimentares, que exigem uma dieta com baixo teor de sódio. As informações são do site Arstexica. ONU estabelece novas metas para acesso universal à internet. O plano contempla que até 2030 todas as pessoas com 15 anos ou mais tenham a posse de um celular com conexão à internet, além de conectividade em todas as residências, escolas e empresas com velocidade mínima de 10 MB e S. As informações são do site Convergência Digital. Cientista alemão está desenvolvendo inteligência artificial com habilidades de improvisação. Maximilian Diel pretende ensinar inteligências artificiais a trabalhar e se adaptar à natureza imprevisível do comportamento humano. Diel também quer que IASI expliquem, deixando claro para humanos como e por que certa decisão foi tomada para a resolução de um problema. As informações são do site The Register. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, inscreva-se no link na descrição. E ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e ativar as notícias em formato de texto, inscreva-se no canal e